Vou ter que chegar... Vou ter que chegar o webcam pra cá pra poder ligar o... O... Tem que ligar a porra do carregador no celular, porque o Fracael monopoliza todas as extensões. Eu tô pra ver um vídeo tão apaixonado por extensão, mano. Eu tô pra ver um vídeo tão apaixonado por extensão. Ele esquece que existe uma coisa chamada Benjamin. Porra, é só botar o Benjamin na porra da turma. E aqui é cheio de Benjamin. Tem que ter Benjamin pra caralho. É só botar a porra do Benjamin na tomada e conectar esse aparelho. Ah, não. Tem que levar a extensão. Não, se tiver 10 extensões aqui na casa, ele usa as 10 ao mesmo tempo, mano. Aí quando eu preciso de uma extensão, não tem, porque tá tudo monopolizado pelo Fracael. Desgraça. Vou ter que chegar a cadeira aqui. Peraí. Peraí. Se não, eu não vou conseguir carregar o celular. Esse barulho é nojento. Tá ligado no Esmigo do Senhor dos Anéis? O precioso do Esmigo era o anel, né? O precioso do Fracael são as extensões. O precioso do Fracael são as extensões. Ai, minhas preciosas. 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 Desgraça, mano. Ai, deixa eu levantar aqui pra pegar a extensão. Puta que pariu. O peso levantando é uma merda. Peguei a extensão aqui. Peguei.